Acompanhado de perto ali, pelo Diego, corta pra dentro, vai tentar a jogada, centraliza, se aproxima o Marcinho, domina a redonda, marcado de perto, fica com ela, vai tentar o tirambaço do meio da rua, ataca aqui no abraço! Gol! 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 Lazo! Marcinho pro CRB! 39 minutos, a bola vai viajando, sobrou, ainda, no desvio, bateu na trave, tá valendo tudo! Gol! Vibra, 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 torcedor do Galo da Pajussara! Olha mais uma saída errada, recuperação do Galo, lança a boca a mão! Gol! Se pudesse era handebol e não futebol, a árbitra preferiu dar vantagem e o Galo avança! Gol! Gol! Gol do Galo! Gol do CRB! É! Olha onde tá o capitão do Galo! Cruzou na área! Pro gol! Gol! O do Galo, o do CRB! Deixou pro Diego Torres, autorizou, levantou na área, quem é que sobe? Ele o desvio, vai pintar o primeiro! Gol! Gol! É do CRB! Essa é o time do CRB, buscando a melhor jogada, agora sim, bom lançamento, pro Richard, bateu pro golaço! Gol! É do CRB! É do CRB! O time do CRB fica com ela, pintou o cruzamento, o Gull tentou desviar, a bola sobra, pode pintar o gol! Gol! É do Galo! É do Galo! É do Galo! Bate no peito, sente orgulho!